Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos uma dica que eu faço aqui em casa há muitos anos, é uma dica de como potencializar seu detergente e ele vai render mais. Aqui ele não vai perder a qualidade, pelo contrário, ele vai potencializar. Então bora lá, mas antes vou te pedir se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo. E você vai precisar de 1 litro de água, temperatura ambiente, 1 detergente da sua preferência e 1 colher de sal. Só isso que nós vamos utilizar. Vou deixar na descrição do vídeo a quantidade do que eu utilizei aqui. Tchau. 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 Olha gente, como ele vai engrossando, olha. Então isso aqui vai fazer o seu detergente, ele render. E é uma limpeza muito boa que faz, viu? Deixa brilhando a louça e bem limpinha. Então, o que a gente tá fazendo aqui é fazendo o detergente render e vai potencializar ele ainda mais, tá bom? Eu faço isso aqui em casa há muitos anos já pra render, né? Então, esta é uma dica de economia pra você. E agora eu vou colocar no litro do detergente, eu vou colocar ele de volta aqui pra ver quanto que vai caber aqui, tá bom? Bora lá. Bom pessoal, olha aí, rendeu de 1, rendeu 3. E agora vamos fazer o teste, se ele espuma mesmo. Olha, olha isso. Olha isso, gente, que maravilha. Tá vendo? Faz aí. Tenho certeza que vocês vão adorar, olha. Então, vocês estão vendo que não altera nem um pouquinho a qualidade dele. Pelo contrário, potencializa e faz render mais, não é? Maravilhoso, não é, gente, essa dica? Faz aí e me conta aqui depois, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Fica com Deus. Um grande beijo. Tchau. Tchau.